Hum 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 M-m-missaka M-missaka 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 Você é Super Saiyajin Acho que Nenhum Nenhum Acho que Nenhum 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 Friza Mas A 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 E aí Você tem que ganhar tempo. Entendi. Entendi. Mas... Você tem que ser morto, não tem que dizer o seu irmão. Não tenho que ser morto, mas... mas o seu irmão é próximo. Vamos lá, e vamos... ...verá... Coitado, né? Ah, aquele corno do som de novo. A capacidade é... 53,000. Mas... É claro que você não tem que lidar com você com full power, então não se preocupe. KOSAKU! Não sei o que é que o cara fica brincando com o som do carro. Liga, desliga, desliga... E sempre as mesmas músicas. Sempre o mesmo ruído que ele não chama de música. É... 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 Neste tipo de maisete. Comenta também. Ahi... C... Eu acho que é que ele é muito ruim. Vamos buscar um lugar rápido. Não há ninguém. Eles estão escutando em terra. Mas tudo isso foi feito, né? Que tal lugar? Você está escondendo o que eu estava em um lugar? Você está escondendo a Shennlon e a Shennlon. Então, eu vou pegar aquele pequeno homem. Eu vou ficar com esse desejo de eu perder. Que tal coisa, o trigo. Ah, o Porunga. O Porunga está chegando. Ok, vamos lá. Sim. E aí? E aí? Tchau! Tchau! O que é que você fez isso? O quê? Gokû? Você tem que matar o Ginyu e seus companheiros? O que é isso? O que é que você disse? Você tem que decidir encontrar o DRAGONRADER? É isso mesmo? Então... O que é que você fez isso? Ok... O que é que você quer dizer? Não está nenhuma menor... O que você fez isso? Então, Gokû... Você, o dinheiro, não é que é mesmo? O que é que é que o ganko é? O que é que vocês tem? Por que eles estão comendo o SELLESSO? Glylin, você não tem o senhor! O que é que você não tem? Eu não sei. Mas eu sei que eu sei. Você tem que pegar o corpo. Você tem que ser muito forte. O que é isso? Você... Cleen... Você não é você. Eu não sei. Você é muito bem aqui. É isso aí. Eu sou eu. 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 Nós, então. Eu sou eu. Você tira um poder e se abanxia. Dizem que... Eu. Então, eu acredito. Isso acontecem. Basta. E esse anoробamente acontecem. Não é? Você é o seu corpo de base. Você não pode ganhar. Eu... eu vou fazer isso. Você é o seu corpo. A mentalidade e a corpo, você não pode dar uma grande força. Você é loucura! Você não pode fazer isso. Meus, meus! Meus, meus! Meus, meus! 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 Be... Begita! K... Kisama... ...e... ...meus! ...Mezma, Kvitch, e teve dan apoio. ...Mezma, Kvitch, e teve dan apoio. ...Frix! Psquare! Drop! TEMOC! 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 г forgot!! TIESтоyoub! eta, wiem! TEGRO! SONئ! Amehameha E aí E aí E aí E aí Eu tenho colocado Caralho! 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 O que é isso? 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 Eu não vou te dar, cara! Agora é você! Eu não vou te dar! Mas... mas... Senjiki! Eu não vou te dar! O que é que você não vai fazer? Ah, agora que pula um sapo, na frente dele alguém joga um sapo, não lembro Não lembro que ele transforma em sapo Um sapo, mas bonitinho É Ah, eu vou pegar o outro jogam Senji Ah 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 Tchau, tchau. Não lembrou nem para o cheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E a minha irmã do Dragon Ball... Ele vai ter que ser libertado de si... É isso... É isso que tem que ser! E a minha primeira a missão! Me fale de Namek na volta! Eu sou o meu irmão, que eu fui matar um amigo que eu sou. Eu quero que ele me derrubar! Eu estou levando mais forte aqui. O que é isso? A voz do Senhor Pumbo dos Juros na mão, não conhecia. A voz do Senhor Pumbo dos Juros na mão, não conhecia. A voz do Senhor Pumbo dos Juros na mão, não conhecia. A voz do Senhor Pumbo dos Juros na mão, não conhecia. A voz do Senhor Pumbo dos Juros na mão, não conhecia. A voz do Senhor Pumbo dos Juros na mão, não conhecia. A voz do Senhor Pumbo dos Juros na mão, não conhecia. A voz do Senhor Pumbo dos Juros na mão, não conhecia. A voz do Senhor Pumbo dos Juros na mão, não conhecia. A voz do Senhor Pumbo dos Juros na mão, não conhecia. A voz do Senhor Pumbo dos Juros na mão, não conhecia. A voz do Senhor Pumbo dos Juros na mão, não conhecia. A voz do Senhor Pumbo dos Juros na mão, não conhecia. A voz do Senhor Pumbo dos Juros na mão, não conhecia. Se você... O senhor é... Ele foi morto... Ele foi morto... O senhor é isso... O senhor é que você morreu? É... É...